A Xiaomi se tornou a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, segundo uma pesquisa da Strategy Analytics. É a primeira vez que a fabricante ultrapassa sua rival chinesa, Huawei. O estudo aponta que a diferença nas vendas entre elas, no período avaliado, foi pequena, de apenas 500 mil unidades. As duas primeiras posições permanecem com a Samsung, líder do mercado, com 18,2 milhões de aparelhos vendidos, e a Apple com 10,2 milhões.